Fala galera, você está no Gameplay Jota, quem fala com vocês é o David Jones e estamos de volta com Plantas vs. Zumbi Garden Warfare 2 E galera, vamos jogar aqui de novo com a Rosa, na verdade é o novo personagem do jogo, tá certo? É a Rosa pós ser nerfada A PopCap anunciou e mexeu em muitas coisas e modificou o jeito que a Rosa é estruturalmente, ok? Ela não mais tem aquele poder absurdo de acertar inimigos de longe, por exemplo, eu vou atacar aquele cara lá, ó Você tá vendo que eu acertei um tiro e não todos, né? Ela não tem mais, o míssil tá ligado à distância, a gente tem que prever mais ou menos onde os golpes vão sair O dano dela, assim, às vezes varia o dano, mas não entendi bem por que a variedade de dano, mas em geral continuou 10, né? E isso não é um problema A cadência dela ficou menor também e, logicamente, não tem o bagulho de perseguição que tinha, não tem E é isso que era o maior problema, na minha opinião Então vamos ver como essa nova Rosa vai se lidar num Suburbination que eu vou jogar agora Vamos ver se ela continua boa ou se ela está injogável Eu espero que ela não esteja injogável, né? Mas vamos ver Vamos lá, galera, vamos ver se dá pra jogar com ela Pô, eu fico muito puto com isso, cara, que eu já começo com o negócio andando por causa de lag, cara Você, pô, servidor de escroto, na moral Bom, vamos lá, então, galera, lembrando que agora não é mais moleza Ah, lembrando que coisas mudaram também, por exemplo, o zumbinho Zumbinho tem 75 de vida agora Tá vendo agora que não é mole acertar mais inimigos? É, rapaz Ah, eu levei um pelo menos aí Né? Não levei 18, né? Como começa, né? É, realmente, a gente tem que aprender a jogar com a Rosa de novo, né? Porque é completamente diferente E pelo que eu vi aqui, assim, a Rosa diminuiu até a vida dela Porque ela tinha 125, ela tinha 110 Eles não pouparam esforços pra diminuir a Rosa Mesmo, tá ligado? Ah, cara É Eles deixaram ela muito, muito enfraquecida mesmo Você tem que usar as habilidades o tempo todo e tal, a gente vai fazer isso Vamos ver, tem que reaprender ela a jogar com a bichinha Porque ela realmente foi Ela não é mais um personagem de curta distância Vamos lembrar isso, né? Deixa eu capturar essa base aqui, porque, né? Eu matei um ali Mas cadê? Ah Eita, vem o Megazord ali do O zumbinho de De Sei lá o quê O camarão, né? Esquisitão Vamos lá Pô, assistência? Nada a ver, hein? Pô, várias assistências, pô Nada a ver isso aí, hein? Nada a ver, irmão Moleque, não adianta Não pega mais Não tem mais nada de teleguiado Na verdade Eu até acho idiotice Usar o míssil de teleguiado dela Acho até idiotice usar Eu tenho uma melhoria de teleguiado Mas parece que ela tem zero de teleguiado agora O que, né? Não sei se é bom ou se é ruim Eu sei que a gente tá tomando a surra Eu sou a única rosa no time Então, isso diz aí Batei dois só Isso diz pra vocês como é que tá o nível da rosa Ninguém tá jogando com ela Talvez eles tenham errado no equilíbrio É que equilibrar essas coisas é muito difícil, né? Não é uma coisa fácil Ah, merda Equilibrar essas coisas não é uma coisa fácil Tá? Não é Talvez as outras rosas estejam melhor do que essa É... Eu vou fazer vídeo com a rosa flamejante A rosa de gelo pra ver como é que é Mas no momento Eu não vejo nenhuma vantagem de jogar com essa rosa Sério Pô, não pegou Ah, que isso Não pegou o bagulho de deixar lento Assim, eu... Ela... Parece que eles voltaram com a rosa do beta O que não é uma coisa boa Tá um pouco... O dano tá um pouco melhor do que a do beta Que dava 9 Esse aí tá 10, né? Mas... Ah, merda Achei ele lento, mas não adiantou Ah, contra o químico, então Doar placa na cara e é dead Mas você vê Você tá vendo o meu time? Não tem nenhuma rosa Só eu E os zumbis tão comendo a gente Óbvio, zumbi não tem cientista É... Não, é uma pena Eles não conseguem de jeito nenhum acertar no equilíbrio desse jogo, cara Mata, meu Deus Caraca, não matou Quanto deu no que deu? Você viu que tem horas que ele fica dando 9 de dano? Dá menos Pô, por que dá menos? Eu não entendi bem por que isso Pô, o time dos caras também tem... 4 a mais que a gente Ah, é, boda Também não dá pra gente... Bom, vou jogar mais uma depois dessa Mas olha que surra que as plantas tomaram Nossa, vou contar até de pegar aqui um cientista Pra dar uma desintoxicada Morre, diabo Nossa O cara não morreu Caraca É, rosa Situação ficou esquisita pra ela, hein Pô, alguém deixa eu jogar com... Com mervilha ou coisa do gênero Pô, assistência, cara Por que vacilação? Ah, droga Transformando cabrita aí Deixei lento Fiz que eu põe Mas tinha outro Tinha um químico perto aí Já era, né Acabou esse tormento Beleza Não, acabou ainda não Eu vou jogar mais uma ainda Com essa desgreta aqui Pra ver se, né Sei lá Ih, rapaz E pior que eu nem tenho pra você falar Ah, não Uma coisa pra equilibrar Eu não sei, cara Porque Eu não sei, cara Eu deixo isso pra PopCap, tá ligado? Eu só jogo só E reclamo Mas, né Uma rosa virou aí um personagem É... Complicado Assim, pelo menos a gente vê Que o que dava a força dela Era realmente essa Atirar a distância Sem ter que mirar, né Vão combinar Que isso é uma coisa muito forte Pra ter Mas eu acho que ela poderia ter mais dano Eu acho que no estado que ela dá Poderia dar uns 15 de dano Sei lá Se eu pudesse tocar Ou então botar mais coisa no pente Mais tiro no pente Talvez Fosse a melhor opção Porque realmente Eu tenho certeza Que a PopCap vai vir aqui Na outra semana E vai falar Pô, aí A gente nerfou a rosa Mas a gente nerfou demais Então a gente vai dar uma melhorada A gente vem fazendo isso Então vamos esperar Mas, nossa senhora Que tragédia Vamos jogar mais uma aí Pra eu sofrer um pouco Depois, pelo amor de Deus Vamos lá, hein Vamos lá, hein Tô aqui na C Não, a C já foi tomada Vamos lá pra B então, né Eles falaram que eles queriam Que a Rosa Fosse um personagem de suporte Só que o que ela tem Pra fazer suporte Ela não ajuda os amigos Ela prejudica os inimigos O que não é Um negócio Muito boladão, não Caramba Eu tô atirando a cara dele E ele não tá acertando Meu Deus Porra, que doideira isso aqui Ou então Ela deve ligar mais pontos Pelas coisas que ela faz Ou ela tem uma coisa de Suporte mesmo Porque ela não Suporte, em teoria Eu se imagino que seja uma coisa Que bufe os seus amigos Mas não é o caso Ó, matei um Não acredito Ah, merda Tinha uma bombola aqui Tudo bem Vamos lá, sobe aí Tá, vamos então Lá no B Isso é complicado Lutar contra cientistas Dá mais químico Mão, só dor na boca só Bom, assim Se você perguntar pra mim Ah, você prefere como Como? Como tá agora Porque É melhor ter um personagem Bem piorado Do que todos Não conseguirem jogar, né E só deu pra jogar com um boneco Mata, diabo Ele não morre O bicho não morre Meu Deus 6% Mais um tirozinho Ele ia embora Tomamos um suburbination Aí, vocês estavam vendo que Agora a vantagem Dá muito pro seu bicho Ah, foda Ah, meu Deus Tamo o jogo desse Do mesmo jeito Cara, sabe o que eu acho Que tinha que ter nesse jogo aqui? Eu acho que tinha que ter Zumbi versus zumbi Planta versus planta Ou então free for all Onde todo mundo Podesse jogar qualquer boneco Ia ser irado Ia ser irado Se tivesse isso Droga Cara, tem muito cientista Cara, nossa Não tá dando pra brincar Impossível É, eu acho que a roda Vai ficar encostada Aqui no meu Eu tô em primeiro Com uma kill Beleza Pegamos aqui um ponto Vamos lá Ó, tô eu e o malandro Aqui Pegamos a B Vamos lá pra C Ah, estão pegando a A agora Tudo bem Vamos lá Salvando a C Pronto Os zumbis têm um veleiro Aí tá um monte Se a gente tá lá na B Eu vou tomar uma surra Quando eu chegar lá Que eu tô até vendo Já É Não dá pra nem tentar Bater de frente Químico mais bolado É o que eu mais gosto Pra mim não tem Tem muita conversa Com o químico não Sabe o que acho Que eles podiam fazer também Aumentar o dano Desse especial Dela com o triângulo Ou então Ela poder usar Mais cargas Ou coisa do gênero Porque também é muito pouco Eles só pioraram ela É aquele negócio Eles só nerfaram Eles não adaptaram a rosa Eles pioraram ela De todas as maneiras E não compensaram De outra maneira, né Eu prefiro o jeito Que tá agora Porque eu vou estar Mais equilibrado Sem aquelas rosas todas Fazendo aquela A louca, né Mas, né Meio que fuderam muito Com o personagem Eu só matei Ai não Ai não É, eu escutei o primeiro Eu devia já ter Ficado intangível, né Vamos lá Aproveitar que eu tô aqui Vou na B Eu sou único que tá Tentando pegar as bases, cara Oh yeah Matei mais um Que milagre Ah, fodeu Morde, ó É, matamos junto aqui Caraca Ai, na moral Eu tive que usar Toda a minha skill Pra fazer isso aí Deixa eu te falar Ai, tá vendo Se fosse a rosa antiga Eu tinha acertado Todos esses tiros E tinha matado O camarada ali Ah, não Não, de novo Não Tomei um pau aqui Do sudo químico Vamos lá Eu tô em primeira Ah, mas tá Ainda tem Uma menos Ah, bom Uma menos é tão ruim Assim A suburbination É complicada, né Não, nada Suburbination Do zumbi, não Vamos lá Eita Aí vocês viram Que a zpg Não pegou Enchei em mim Vocês viram Ela passou do meu lado Só que é por causa de lag Sei lá o que Acabou pegando Ó Diretão aqui Diretão Acertei, ó Dois tiros Nossa Ele deu segundo teleporte Na hora que eu mandei O meu negócio Ficar lento Vambora, hein Aí eu lutei Contra esse suburbination Na moral Eu fiz o meu melhor Mas não deu Foi a famosa surra Que a gente Que o nosso time tomou Vamos ver o que Que eles vão fazer Pra reequilibrar as plantas Porque agora Que assim Eles não tem mais Como nerf O cientista Entendeu Ele é um personagem Clássico E ele não é um personagem Simples de jogar Então Ele é tipo Soldado, né Não dá pra você Deixar ele pior ainda Vai descaracterizar E obviamente Ele tá desequilibrando Porque ele é muito bom E não tem ninguém Que bata de frente dele É a mesma coisa O planificado O Oferon Sabe qual é? É a mesma coisa Que acontecia lá Porque, né As plantas Eles nerfaram o cacto Camuflado Nerfaram o cacto Em geral Que era uma coisa Que fazia Uma vantagem E tal Não sei Vamos ver o que vai rolar Nos próximos capítulos Dessa história Bom, galera Muito obrigado Todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever São sete vídeos ou mais Todo dia Clica no gostei Só no vídeo favorito Se você gostou Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu